Três ciúmes em mim O teu amor é como um furacão E ele é o mundo de suas misericórdia Então, de repente, não vejo mais as minhas emoções Eu só vejo a glória e percebo com a maravilhosa minha E o tanto que ele me quer Oh, oh, ele me ama Oh, ele me ama Ele me ama Oh, ele me ama Oh, ele me ama Ele me ama Oh, ele me ama 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 Oh, ele me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Oh, 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 ele me ama